Fala galera, beleza? Eu sou o Joe e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha terceira partida representando o Brasil na Copa do Mundo, dessa vez contra a seleção do México. Então a partida de hoje vai ser uma partida bem difícil contra um jogador doubles do time do México, que ele é um campeão do Smogon, ele já ganhou alguns torneios doubles no Smogon, ele é um jogador do Smogon e do Showdown, que veio participar da Copa do Mundo do Poké MMO também. Era um dos jogadores mais fortes do México, mas aconteceu uma coisa nessa batalha que me deixou muito chateado, inclusive por conta disso, a narração que eu vou fazer dessa batalha, que vocês vão ver, não vai ser ao vivo em tempo real do que eu estava fazendo no momento, mas vai ser uma análise técnica de eu explicando por que eu fiz cada escolha, para vocês entenderem o que eu estava pensando na hora, e eu não vou colocar a narração que eu fiz em tempo real quando eu estava batalhando, porque aconteceram coisas na partida que me deixaram muito chateado e eu acabei me estressando um pouco também, soltando alguns palavrões de raiva, então é melhor eu não postar a versão original da narração, da batalha, até porque o YouTube desmonetizaria o meu vídeo. Mas é isso, sem mais delongas, bora para a batalha. É isso aí galera, começando aqui a minha batalha. Aqui eu estava usando um time com 3 pokémons ofensivos de setup, no caso o Rotom, o Nestplot, o Polirat, o Bellidrum, e o Serpedor que setupa batendo de Left Storm, e 3 pokémons de suporte para proteger meus setuppers, que são o Electabuzz, o Togekiz e o Blastoise com Follow Me, que para quem não sabe é um golpe que atrai os ataques para esse pokémon que usou o golpe. Então no caso, o Togekiz, o Blastoise e o Electabuzz atraem os ataques dos pokémons do cara para ele, para mim conseguir se bufar com o Polirat, com o Serpedor e com o Rotom. E esses 3 são as minhas condições de vitória ofensivas nessa batalha. Então aqui eu optei por entrar com o Rotom, o Ash e o Electabuzz. E o meu adversário está com um time de Togekiz, Guiardus, Tiranitar, Excadrill e qualquer outro mesmo, Rotom, Grama. Então é isso aí. Vamos lá, ele entrou de Tiranitar e Togekiz e eu de Rotom, Ash e Electabuzz. Aqui a minha ideia era setupar o meu Rotom, né? E como o Tiranitar dele tem um golpe que bate em área, que é no caso o Rock Slide, o meu Fólume não iria ter muita serventia nessa ocasião aqui, né? Porque ele ia atravessar o meu Fólume. Golpes que batem em área não podem ser atraídos, como Earthquake, Rock Slide, entre outros. Então como não valeria a pena eu tentar proteger o meu Rotom, eu simplesmente optei por bater com ambos os meus Pokémons, né? Aliás, setupar o meu Rotom com o Nestplot e bater com o Electabuzz em vez de usar Fólume para proteger. Pra tentar tirar um proveito aí disso. E também eu bati de Electroweb, que é um golpe que reduz a speed dos Pokémons do meu adversário. Então reduzindo a speed do Tiranitar e do Togekiz, eu abriria o jogo pra futuramente eu poder entrar com o PoliRat e usar um possível Bellidrum aí. Pra mim... Pra mim ser mais rápido depois que o Togekiz e o Tiranitar após o Bellidrum e matá-los. Porém, como ele usou Trick com o Togekiz no meu Electabuzz, agora eu tô preso no Electroweb e não consigo usar mais Fólume. Aqui ele trocou o Togekiz, jogou o Rotongrama, eu usei mais um Electroweb com o Electabuzz porque é o golpe que eu tô preso. E com o meu Rotom eu tentei bater aqui de Hydro Pump no Tiranitar dele, prevendo que ele não usaria Protect. Mas aconteceu uma coisa aqui muito problemática, que eu errei o meu Hydro Pump no Tiranitar dele. E isso causou um impacto gigantesco nessa batalha. Porque eu perdi dois turnos com o meu Rotom, né? Um turno se etupando e o outro que eu bateria. E como eu errei o segundo e morri, foram dois turnos perdidos. É como se ele tivesse anulado dois turnos. E não só isso, eu teria matado o Tiranitar dele, porque eu tava com o Watergen. E eu abriria uma vantagem nessa partida. E a vantagem que era pra ser minha foi dele. Porque eu errei e perdi o Rotom. Então isso foi muito, muito complicado mesmo. A diferença de dois Pokémons, né? Porque era pra mim ter um vivo e ele um morto. E o meu morreu e o dele ficou vivo. E não só isso. Se eu tivesse com o meu Rotom vivo, eu poderia levar mais, pelo menos, um Pokémon dele, né? Graças ao meu Rotom tá setupado. Tá mais dois no seu Special Attack. Então eu poderia tirar proveito, né? Do primeiro round aí. Que eu bufei o Special Attack. Mas enfim, falando sobre o que aconteceu agora aqui. Eu matei o Tiranitar dele no Left Storm. E ele usou um Thunder Wave no meu Serpério. Então, eu até dei um crítico aqui no Tiranitar dele. Matei ele. Não sei se influenciou em alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que o Tiranitar dele já era pra ter morrido uma rodada atrás. Então não foi algo que me beneficiou tanto assim. Mas enfim. Aí aqui agora. Eu tentei bater com o meu Serpério no Excadril dele, de Left Storm. Lembrando que o meu Serpério tá mais dois no seu Special Attack. Então aqui se eu acertar um Left Storm no Excadril dele, eu mato ele. E o meu Electabuzz continua preso, né? Ou eu troco o meu Electabuzz ou eu mantenho ele pra saque. Já que ele tá escarfado agora. Ele jogou seu Metagross, usou um Iron Head no meu Serpério. O Excadril dele tava de Life Orb. E agora, o meu Serpério ficou imóvel, paralisado. E não conseguiu bater de Left Storm. E lembrando que eu coloquei o item Wide Lins no meu Serpério. Justamente pra mim não errar o Left Storm. Porque eu sabia que eu sou um cara azarado assim. E acabo errando muitos ataques que tem prioridade, tem chance de erro. Eu coloquei um Wide Lins no meu Serpério pra mim ter uma precisão de 99% do Left Storm. E eu fiquei paralisado. Não adiantou de nada colocar o item. Porque eu fiquei sem jogar graças a um Paralise. Isso que é... Isso que eu chamo de azar. Mas enfim, agora... Não tenho o que fazer. Sacar o Serpério e sacar o... O Electabuzz, né? Só que aqui ele usou Substitute com o Metagross dele. Ele não matou o meu Electabuzz. E isso ferrou comigo também. Acabou com a minha vida. Porque eu vou ter que gastar um turno só pra quebrar o Substitute do Metagross. E outro pra bater nele e matar. Então aqui já... Já tá muito complicado aqui pra mim. Ele tá com uma vantagem absurda pra cima de mim. Graças aos dois RNGs que ele teve. Então agora, a minha única condição de vitória. E última esperança aqui na partida. É entrar com o Polirat e tentar subir um Bellidrum. E tentar limpar o time dele com o Polirat. Só que aqui eu tenho que proteger o Polirat a todo custo. E conseguir subir um Bellidrum e levar o time dele. Mantendo o Polirat vivo até lá, né? Então aqui eu fiz uma jogada aqui de proteger o Polirat. E trocar o Electabuzz para o meu Togekiss. Pra mim conseguir usar Folumin e proteger o Polirat. E ele caiu no bait. Usou dois ataques no meu Polirat. Acabei bloqueando dois ataques aí. Com o Protect, né? E agora... A minha condição de vitória é subir Bellidrum e Follow Me. Pra atrair os ataques dele para o meu Togekiss. E conseguir se buffar com o Polirat. Aí ele bateu de Iron Head no meu Togekiss. E deu um crítico. Só que esse crítico também foi muito decisivo aqui. Como vocês vão ver agora. Porque o Metagross vai bater no Togekiss. E vai me deixar no HP vermelho. Não vai matar. Só que aqui se eu não tivesse levado o crítico do Excadrill no meu Togekiss. Eu terei a vida o suficiente pra aguentar mais um ataque do Excadrill. E ele precisaria de dois ataques pra matar meu Togekiss. Ou seja, ele bateria de Excadrill no meu Togekiss. Eu ia ficar no vermelho. Ele bateria de Metagross. Mataria meu Togekiss. E eu contra-atacaria batendo com o meu Polirat. E matando o Excadrill dele. Então eu mataria o Excadrill dele. E curaria a vida do meu Polirat. Agora como ele deu um crítico. E meu Togekiss já tá no HP vermelho. Não tem mais vida pra aguentar um ataque do Excadrill. Se ele bate do Excadrill e mata o meu Togekiss. O Metagross bate logo em sequência. E mata o meu Polirat no golpe psíquico. E como ele tá dentro do Substitute. Eu não posso bater e matar o Metagross. Eu vou bater só pra quebrar o Substitute dele. Se eu quisesse contra-atacar levando o Metagross. Então aqui eu fui obrigado a proteger o Polirat. E sacar o Togekiss. Porque não tinha como eu proteger o Polirat. Contra-atacando, batendo. Aí agora não tem muito o que fazer mais. Aqui eu entrei de Blastoise. Pra tentar proteger o meu Polirat. E fazer uma última cartada aqui. E eu tentei dar Dry Punch no Metagross dele. Mas aqui foi um pequeno erro da minha parte. Porque ele protegeu o Metagross. E bateu de Earthquake com o Excadrill. Talvez não seja nenhum erro. Mas sim uma jogada que eu errei aqui. Quer dizer, uma jogada que o cara previu o que eu ia fazer. E acabou acertando. Então não que eu cometi um erro. Mas foi o mérito do cara ter acertado. E eu achei que o Excadrill dele não teria Earthquake. Porque como eu tinha assistido as batalhas dele antes. Eu vi que ele usava um outro ataque no lugar do Earthquake. Que era um ataque que batia em alvo único. Então eu não achei que ele faria esse tipo de jogada. Mas aqui também já estava totalmente perdido a partida. Graças a aquelas três momentos de sorte do meu adversário de RNG. Que favoreceu muito. Ele desbalanceou totalmente a partida. Eu sei que é chato ficar falando que eu perdi no azar e tudo mais. Mas eu fiquei bastante chateado com essa luta. Porque eu não consegui jogar. Os meus três pokémons de condições de vitória ofensivas. Foram mortos para um RNG. Se vocês forem parar para analisar. O meu Rotomwash, que era um deles. Morreu graças a um Mizz. O Serperior morreu graças a um Paralyze. E o Poderot morreu graças a um crítico que ele deu no meu Togekiss. Aliás, eu desisti ali no final porque não tinha mais o que fazer. Então ele deu um RNG para cada uma das minhas três condições de vitória ofensiva. E eu acabei perdendo essa partida. Não tinha o que fazer. Eu fiz o que deu aqui. Mas infelizmente não tinha mais como eu ganhar essa partida. Eu fiquei chateado porque eu tenho certeza que eu ganhava essa partida em condições normais. Eu até ia sair muito na vantagem ali já matando o Tiranitar. Mas é isso galera. Essa foi a batalha de hoje. Deixe seu like aí. Comenta alguma coisa aí embaixo. E até o próximo vídeo. Quem sabe na próxima batalha eu tenha mais sorte. É isso. Fui. E aí E aí E aí E aí